Ei pessoal, tudo bem? Sou a Crisley da família Sousa Maciel Começamos uma expedição no sentido Chuaia E devido a questões de sinal, toda vez a gente muda de país Tem que comprar um chip novo A gente não está conseguindo postar muitas coisas Então eu vou fazer um resuminho aqui do que a gente já aconteceu até hoje Nós saímos de Belo Horizonte No dia 30 de dezembro Às 8 da noite Devido a umas últimas finalizações a gente conseguiu sair nesse horário No sentido Torres Porque lá a gente ia encontrar com o Fabrício Que ia entrar nessa jornada com a gente Ele comprou a nossa primeira camper, a verdinha Tem uns vídeos aqui sobre ela Enfim, então nós saímos de BH às 8 da noite do dia 30 Dirigimos muito, muito, muito revezando eu e o Emerson E conseguimos chegar em Torres Às 11 da noite do dia 31 Passamos a nossa virada lá na casa deles Foi uma delícia, foi ótimo Domingo a gente descansou Fizemos uns últimos ajustes na caminhonete Umas revisões na caminhonete também do Fabrício, do Gaúcho E na segunda-feira seguimos viagem A gente estava sentindo a uruguaiana Mas no caminho resolvemos entrar por Uruguai Então nós fomos para Santana do Livramento Rodamos aí bastante tempo E chegamos em Santana do Livramento E atravessamos por Uruguai sem nem perceber Na segunda noite mesmo E ficamos lá Chegamos lá, a gente viu que estava sem sinal Como a gente já chegou, eram umas 8 da noite Por aí, 9 da noite A gente ficou sem chip Incomunicável no dia seguinte Compramos e conseguimos ver algumas coisas Visitamos lá uma praça Visitamos uns shoppings Olhamos algumas mercadorias por lá E ficamos lá um pouquinho E seguimos viagem em sentido Argentina E nós atravessamos a fronteira do Uruguai para Argentina Já era 8 e meia E é muito interessante porque aqui anoitece muito tarde Então eram umas 8 da noite Aí o sol estava se pondo ainda E enfim Chegamos aqui e viemos direto para Colón É o nome certinho da cidade, Colón Viemos para uma área de camping Que é as margens do rio Uruguai Então assim Foi muito legal Oi? Pedras coloradas Isso Camping Balneário Pedras Coloradas Se eu não me engano Enfim Estamos aqui Ainda, né? Em Colón E vamos seguir viagem agora Sentido Sentido Bariloche Bariloche Isso Estou tendo ajuda aqui Sentido Bariloche São mais 1800 quilômetros Então hoje a gente vai rodar o tanto que a gente conseguir E sentido Bariloche Para ver lá as belezas daquele local Então Estamos Nesse momento Aqui Daqui a pouquinho a gente posta Porque aqui a gente ainda está sem sinal Vamos providenciar aí um chip aqui da Argentina E vamos colocar No Instagram a gente está tendo mais informações Assim Em tempo real Que está mais fácil de colocar E no YouTube a gente está colocando posteriormente Por causa de sinal Ok? Siga-nos nas nossas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram Família Souza Maciel E no YouTube Família Souza Maciel Ok? Então Siga-nos aí Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Olha pessoal Quem está vindo nos encontrar Mais viajantes Eles estão de puxuário de moto Nós estamos acompanhando também Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fique com Deus Fiquem com Deus Tudo bem? Boa tarde. Não precisa falar espanhol, não. É brasileiro. Tá difícil o espanhol aí. Tá mesmo. Que pariu. Os caras falam muito rápido. Vem. Nel botão. Nel botão. Nel botão. Vem. Nel botão. Porém. Nel botão. Música Bem pessoal, Chris Leita Camila Souza Maciel Nós estamos aqui numa estrada incrível Chama Ruta del Desierto E é uma estrada sem fim É um deserto mesmo Olha o tanto que tá ventando São oito e meia da noite E olha ali, o sol ainda Se pondo Aqui O sol ainda tá se pondo E aqui realmente é incrível É uma estrada sem fim Tem mais de duzentos quilômetros Que a gente tá rodando aqui E ela não acaba E nós vamos continuar aqui Vou virar pra vocês Pra pegar o sol Olha que maravilha, gente Sol vivo mesmo Não tem condição De explicar a maravilha disso aqui Continuam seguindo a gente, tá? Nós ainda vamos seguir por esse caminho Tchauzinho pra vocês Tchauzinho pra vocês Tchauzinho pra vocês